Fala líder, seja bem-vindo, hoje é sexta-feira, eu vou responder a uma pergunta que um empresário me fez. Júlio, eu não sei mais o que fazer, tudo que eu tinha que falar pro meu colaborador eu já falei, e eu quero que ele seja gerente aqui na minha empresa. Quando ele me fez essa pergunta, eu falei, caramba, tá precisando de um processo de coaching. No entanto, quando chega um processo de coaching, às vezes o coaching não conhece o colaborador, ele não sabe o que acontece, ele não sabe como é que ele performa, por exemplo, com a equipe dele. Ele não sabe como é que performa com os pares, não sabe como é que performa com o dono ou com os diretores. A melhor ferramenta, e a que nós mais aplicamos lá na Acordar, hoje é uma avaliação 360. O que é uma avaliação 360? Uma avaliação 360 é a mesma pergunta feita pro diretor superior dessa pessoa, pros pares dessa pessoa, pras pessoas que ele lidera e pra ele mesmo. E com certeza virão perguntas, virão respostas diferentes, sobre o mesmo assunto, sobre a mesma pergunta. O que que muda? Muda a ótica da coisa, muda o ponto de vista, o ponto de vista do liderado, quando ele responde, por exemplo, uma das perguntas que eu mais gosto, numa avaliação 360, a pessoa avaliada tem uma comunicação assertiva? Quando vem as respostas, é muito interessante porque cada um vai vir com um ponto de vista. E com esse ponto de vista diferente, eu consigo enxergar onde que essa pessoa precisa ajustar o foco. Que pode ser que ela tenha uma comunicação assertiva com os seus diretores, uma comunicação ascendente assertiva. E pode ser que a comunicação paralela aqui com os pares esteja deficitária. E aí vão ser ajustes pontuais. Eu elimino, quando eu faço uma avaliação 360, eu elimino distorções, eu elimino generalizações, e eu consigo trazer a pessoa pro foco. E eu sei conduzir pro comportamento certo que ela tem que ter. Você já passou pra pensar que talvez o comportamento que você tem diante do seu gestor, é um comportamento assertivo. Mas pode ser que o mesmo comportamento, aos olhos do seu liderado, pode ser um comportamento de arrogância. Você já conheceu situações assim? Você conhece pessoas que já passou por essa situação? Isso é muito comum. Por quê? Porque a pessoa não tem essa visão 360. Aqui na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Se você quiser mais, saber mais sobre esse assunto, sobre a avaliação 360, deixar aqui no comentário desse vídeo, hashtag avaliação 360, e eu vou entender que você quer saber mais sobre esse assunto. como montar uma avaliação, como avaliar, quem são as principais pessoas que devem avaliar numa 360. Mas se você quiser mais, se você quiser participar, se você quiser que eu faça uma avaliação 360 com você, você vai pegar aqui na descrição desse vídeo o meu e-mail, e mandar um e-mail pra mim, dizendo o seu nome, sua profissão, que empresa você trabalha, qual é o cargo que você ocupa, e eu vou fazer uma proposta pra você de uma avaliação 360. E é uma proposta com um bônus extra. Eu vou te dar um feedback ao vivo, online, eu vou chamar você no Skype pra te dar um feedback. Então se você quiser, é fundamental que você faça isso. Me mande um e-mail com o seu nome, o seu cargo, e porque é importante fazer uma avaliação 360, eu vou entrar em contato com você. Se esse vídeo faz sentido, se você gostou muito dele, deixa um like. Se você quiser mais conteúdo, além do like, deixa seu comentário, e lembra de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você acredita que vai impactar positivamente e se torne um coautor do desenvolvimento de novos líderes 360. Eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã.